Olê, olê, cantaê! Eu canto, eu sou fomeira, só quer morrer. Aleluia, aleluia, aleluia no coração. É o que é? Daria a vida entregar pra ser campeão. A graça me perca, morre sobre sessão. Tem que jogar com a alma e o coração. Olê, 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 cantaê! Eu canto, eu sou fomeira, só quer morrer. Mede o adversário e o adversário, porque a nossa vibração vem da alma e do coração. Muitos dos nossos já não estão mais aqui fisicamente, mas eles permanecem por um dos nossos pensamentos. Sendo irmão, o nosso grito, nossos antepassados estão dentro de nós. Vivos pela paixão que nunca mora, sempre se multiplica. Esse é o nosso relato. Aqui, a luta nos aguarda. Nessa relato, nossos ídolos construíram a história em milhões e milhões de vidros de muito suor e dedicação. Tantos craques que honraram e honram a nossa camisa. Nossos heróis. Ah, nem sempre eles usam o carro e, às vezes, saem do campo. Fomos o primeiro campeão mundial legítimo. Em 1951, ligamos a boa da pilota em casa. Com a famosa Academia de Futebol, representamos a seleção em 1965. O maior brasileiro na Libertadores, o maior torneio das Américas. Com o tricampeonato e o único a gritar é campeão todas as vezes, o mesmo. O tricampeonato, o tricampeonato, o tricampeonato, o tricampeonato, o maior torneio das Américas. Sim, todos somos o maior campeão do Brasil, o tricampeonato com recordes atrais de nós. Mas não basta vencer a todo o custo de qualquer jeito. Nosso DNA é ganhar por merecimento, transformando a lealdade em padrão. Nossos braços são fortes dentro do peso da nossa escurra. Cada um de nós está. Nossa torcida é o campeão e o fim do promesso de acreditar sempre, comemorar antes, jamais. Nossa crença vai até algo de tempo, porque somos a alma e a Deus. Nossa cor é a esperança. Nossa crença vai até algo. 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 Abertura 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 Ó que louco, gramado verde, ó lá O que é isso? 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 O que é isso?